Bom dia, Padre Rui. Bom dia, Padre Rui. Sua bênção. A bênção. Estamos aqui para te desejar um feliz aniversário. Que Deus te abençoe sempre. Obrigado pelo seu sim. Padre Rui deseja ao Senhor saúde, paz, serenidade, mansidão e mais ainda sabedoria, porque o Senhor é uma pessoa de muita sabedoria e a unção do Espírito Santo. Nós aqui como casais, eu e Jorge, te amamos de coração. E aqui está Nossa Senhora, que eu trouxe para lhe dar bênção neste dia tão importante que a data do seu nascimento, ela lhe conduza na sua vida, mas ainda com paz, serenidade e mansidão. Porque você é um pastor maravilhoso, que nós amamos de muitos anos. Obrigada pelo seu sim e desejamos saúde, paz, serenidade e tudo de bom. Um abraço. Simão, Filho de Jorge, te amamos de coração. Que a Nossa Senhora lhe abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. É você e Deus hoje. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço.